E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Um milhão de GTA Dora disponível, hein? Bora resgatar? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, já estamos aqui na página da Playstation Store. Você é maluco, é? Vamos lá, GTA Online, é isso aí. Não sou nem envolvido no crime, irmão. Opa, já estamos aqui, hein? Um milhão de GTA Dora. Ué, mano, não terminava esse mês? Ué, será que é só eu que bebo? É, é só bagunça. E aí pessoal, vamos resgatar, né? Um milhão de GTA Dora, não vamos jogar fora isso aí não. Vamos lá, adicionar o carrinho. É isso aí pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo. Não perde pessoal, você não joga GTA agora, mas amanhã você pode jogar, hein? Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreve no canal. É nóis da lá, Playstation. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.